A gente conversa agora também com o secretário de Agricultura, Naldo Martolino Feliz em ver o que teve aqui o resultado dessa creche E fala também de um curso que tem pela frente já, mediado pela sua secretaria, Naldo Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultural FM Bom dia Gonçalves, bom dia Corrêa É um prazer outra vez estar falando aqui com vocês Ô Gonçalves, é com muita alegria por ser machadense Veio uma creche, parece mentira, mas desde criança já se falava em creche machado Mas uma creche de verdade, uma creche com estrutura feita a que está sendo inaugurada hoje Eu sou testemunha do esforço que o Joalem fez, que a secretária de educação Maria fez Para que isso aqui fosse realmente uma creche de verdade Onde as mães de família possam deixar seus filhos E com certeza serão bem tratados, serão bem educados Agora qual é o curso que você gostaria de avisar? É, a gente da secretaria de Agricultura a gente não paga A gente está, graças a Deus, meu empenho junto ao Sistema S, ao SEBRAE, ao SENAR A gente está trazendo um curso de tratorista Um curso muito requisitado por outras cidades Eu volto a dizer, Macedo é uma cidade pequena Mas eu faço um trabalho muito bem feito Junto ao SENAR, junto à Secretaria da Agricultura do Estado E a gente sempre, os nossos amigos sempre estão nos prestigiando com esses cursos Então, a gente conseguiu um curso de tratorista que foi administrado A partir dessa segunda, não, da outra segunda Vai ter uma duração de 15 dias Ele passa duas semanas, ele tem uma semana Dá um intervalo de uma semana, depois ele volta É um curso onde vai dar oportunidade aos jovens Aquele jovem que quer ter uma profissão de tratorista Inclusive, o importante, Gonçalves, é que vão receber um diploma do SENAR como tratorista Um diploma que tem validade nacional Bom, e para os tratoristas te encontrar para fazer essa inscrição Para participar desse curso, o que é que eles devem fazer? Devem estar em contato com a Secretaria de Agricultura Aqui no bairro de Machadinho Nós estamos realizando já as inscrições a partir de amanhã Ou a partir de hoje, melhor dizendo Traga um CPF, traga uma identidade Que sejam pessoas alfabetizadas Que precisam ler algumas instruções E é isso aí, é o que precisa, nome de pai Documentos pessoais Um endereço que a gente vai ter o maior prazer De ministrar 12 vagas para Machados